Isto para que possamos assistir à estreia de uma nova voz que aqui vai dar o seu pontapé de saída, hoje estamos a falar de futebol, vai dar o seu pontapé de saída na Praça da Alegria, interpretando um tema que nós gostamos todos muito. Gostamos de certeza, nem é preciso perguntar se vocês conhecem nem se vocês gostam, eu sei que gostam. Chama-se, gostava de vos ver aqui, é de Paulo de Carvalho e quem canta com a banda da Praça da Alegria é o Miguel Abrilhosa. É quem? Miguel Abrilhosa. Gostava de estar aí, a ver o que se passa aqui no palco, para não fazer juízo errado, pois isto de cantar é muito mais difícil cá deste lado. Às vezes vocês daí, nem sonham o que vai para aqui no palco, nem pensam que na vossa frente, quem canta, quem vos diz as coisas, também é gente. Gente que trabalha como um carpinteiro, como um camponês ou como um mineiro. Gente que faz o trabalho como faz amor, amor é verdadeiro. Gente que diz que a canção sou eu, a canção és tu, por isso cresceu. A canção é para vocês, e só para vocês, a canção nasceu. Às vezes ficar aí, é fácil, é melhor que estar aqui, é fácil estar aí sentado. Por isto ou por aquilo, julgar quem canta cá deste lado. Gostava de nos ver aqui, aqui ao pé de mim e na meia, e assim seria bem diferente. Fazia da canção um palco para toda a gente. Gente que trabalha como um carpinteiro, como um camponês ou como um mineiro. Gente que faz o trabalho como faz amor, amor verdadeiro. Gente que vos diz que a canção sou eu, a canção és tu, por isso cresceu. A canção é para vocês, e só para vocês, a canção nasceu. Gente que trabalha como um carpinteiro, como um camponês ou como um mineiro. Gente que faz o trabalho como faz amor, amor verdadeiro. Gente que vos diz que a canção sou eu, a canção és tu, por isso cresceu. A canção é para vocês, e só para vocês, a canção nasceu. Gostava de vos ver aqui. Onde é que tu andavas? Fala o teu trajeto, conta-nos um bocadinho da tua história, Miguel. Portanto, talvez começando... Pelo princípio, começando pelo princípio. Comecei, comecei de novo a tocar em restaurantes, a fazer o trabalho de jantares dançantes. E, pronto, alguns barzinhos, depois entretanto uns casamentos, aquelas coisas normais que penso que toda a gente começa a... Que é o trajeto, não é? Que é o trajeto que é comum. Portanto, recentemente, talvez o sítio maior referência onde estive, foi o Casinho de Espinho, na banda Residente, portanto, eram um dos cantores da banda, portanto, a fazer um trabalho, inicialmente era diário, e, portanto, foi um prazer trabalhar com os grupos. Eu alertei para a tua capacidade, porque, efetivamente, tu cantas muito bem, e julgo que foi reconhecido por todos, mas nada melhor do que ouvir duas insuspeitas opiniões, porque a minha será, com certeza, sempre uma opinião tolhada pelo facto de apresentar este programa. Lourdes Norberto, o que me dizes do Miguel? Ai, eu digo que ele canta maravilhosamente, aliás, a canção também é muito bonita, mas gostei imenso de o ouvir, imenso. Quase. Como tudo na vida, continua a trabalhar, a treinar, não desista, até chegar onde ele deseja. E chega, ao final, de 42 quilómetros, ou chega. Ela tem que ser, tem que ser. Muito obrigado. Obrigado, tu ainda voltas para cantar mais uma música, até já, depois quero ouvir a a vossa opinião também, se fazem favor, sobre o Miguel. Muito obrigado. Até já, até já, até já. Rosa. A Praça da Alegria, não que ele esteja na Praça das Cantigas, não é isso que se cede, ele está mesmo a cantar com a banda da Praça da Alegria. É o Miguel Abrunhosa, desta vez ele vai cantar um tema que todos também tentámos um dia acompanhar, os seus versos, e eu desconfio que nenhum de nós consegue fazer. O Miguel vai fazer na perfeição. É a carta. A Carta. Não falei contigo com medo que os montes e vales que me achas caíssem a teus pés. Acredito e entendo que a estabilidade lógica de quem não queres puder, faça bem ao escudo que és. Saudade é um arco, oçocando e aceitando como um fruto de verão nos jardins do teu peixe. Sinto que sabes que sempre está bem, que num dia maior serás trapézio sem rei, a pairar-se no mundo, em tudo o que vejo. É que hoje acordei, lembrei-me, que sou mago, feiticeiro, que a minha bola de cristal é folha de papel. E nada te pinto nua, nua, numa chama, mina e tua. Desconfio que ainda não reparaste, teu destino foi inventado por giraviscos estragados, aos quais te vais voltando. E todo o teu planeamento estratégico de sincronização, decoração, são leis como paredes e téticos, cujos vidros vais pisando. Ansaio o dia em que acordares por cima de todos os teus números, raízes quadradas, tomas, surpreidas, sempre com a mesma solução. Não podias deixar de fazer da vida um ciclo vicioso, harmonioso ao teu gesto, mimado, e à palma da tua mão. É que hoje acordei, lembrei-me, que sou mago, feiticeiro, que a minha bola de cristal é folha de papel. Não te pinto nua, nua, numa chama, mina e tua. É que hoje acordei, lembrei-me, que sou mago, feiticeiro, e nela te pinto nua, nua, numa chama, mina e tua. Numa chama, mina e tua. Então, magoas-te alguém, o tiro passou-me ao lado, então, magoas-te alguém. Se não te deste a ninguém, magoaste alguém, a mim passou-me ao lado. Como diz a Lourdes Norberto, ele canta muito bem. Canta mesmo. Parabéns, Miguel, parabéns. Ótima estreia aqui na praça. Obrigada. 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 Obrigado.